Abertura 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Oh my man, hallelujah Oh my man, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Thank you, Jesus Believe on God, I know what you're seeing Oh my, give me some, baby I need a second, man My dream, you're talking again Hey, give me some, say As you check out your mind And I'll get some new girl So say, give me Who should love him? Oh my God He'll be talking again He'll be talking again Oh my, oh my, oh my Whatever he'll be talking again Oh my, oh my, oh my I'll be talking again Oh my, oh my, oh my Seu que é que Se vai quebrar o chato Que mudou Me chamando Me não deixasse mais Se eu for Eu e eu Eu e eu que pede só Me esvame Que eu vou Se eu for Eu e eu Amém. 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 antiga antiga Aguar goste de proаже Oi candida chroma Tchau, tchau, tchau! commission Eu tenho tantos álbuns, eu tenho tantos álbuns, eu tenho tantos álbuns, não me diga o que é isso. Eu tenho tantos álbuns, 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 eu tenho tantos álb Amém. Amém. Amém.